Vem o Santos ali pela lateral, Neymar, linda a finta, achou a tabela ali com o Borges no meio, Neymar, trouxe para a entrada na área, tirou mais um, vai fazer o golaço, gol, Neymar, para fazer o terceiro, que terceiro gol. Um golaço, um gol achado, tirado da cartola, centos três, Flamengo zero na Vila Belmiro, e vem o Léo, joga a bola ali no meio com o Ibsen, perdeu a bola ali, pode vir o Flamengo, passe no Ronaldinho, tirou ele na cena, passou no Aronca, opa, falta nele, Ronaldinho para a bola, preparou, cabe o chute, Ronaldinho, perna direita, por baixo, e que golaço, Ronaldinho, gol, no Flamengo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí